Existe alguma relação dessa alteração da absorção de nutrientes com a intolerância à lactose? Então, a intolerância à lactose, ela acontece pela deficiência da produção da enzima lactase, que se encontra na superfície apical ali das velocidades do intestino. Qualquer reação inflamatória que você tiver ali, você pode ter diminuição nessas velocidades. E quando você tem diminuição nessas velocidades, você consequentemente diminui a quantidade de enzimas que você produz ali, que é a lactase e a própria sacarase. Então, se você pega um indivíduo que tem uma certa inflamação no intestino e dá a lactose pra ele, os produtos lácteos, ele pode sim ter uma reação ali pra menor produção de lactase, consequentemente ter toda aquela sintomatologia que a deficiência de lactase traz. Que seria, no caso, quando a gente não digere... Então, quando a gente não digere, vai chegar lá nas bactérias. Então, a gente não digere, mas as bactérias utilizam. Quando elas utilizam, elas formam gases. Então, a pessoa fica com aquela sensação de empachamento, muitos gases... Todo aquele desconforto, né? Desconforto. Algumas pessoas relatam um pouco de enjoo também, então tem os sintomas, assim, que são um pouquinho mais... Da intolerância à lactose, né? Que não tem, não é alergia, né? São coisas diferentes. Exatamente. Porque é justamente essa deficiência da enzima. E aí, como você falou que a integridade da mucosa, ela tá relacionada à absorção de nutrientes, então aí afetaria, pode afetar... Entre eles os açúcares, né? Sim.